Senador, o senhor falou no início, eu quero voltar nesse assunto agora, sobre a questão do portal Congresso em Foco. Houve também um ofício que foi pedido a apuração no caso dessas ameaças aos jornalistas. São dois jornalistas, ameaças de morte, eles denunciaram em um fórum onde há disseminação de notícias falsas, de fake news, estão sendo ameaçados de morte, uma delas é uma jornalista mulher, inclusive, é sendo ameaçada de estupro e ameaças que estendem-se, inclusive, às próprias famílias desses dois jornalistas. Hoje, no dia da nossa entrevista, é o Dia Nacional, a gente comemora o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Eu queria que o senhor falasse qual é a visão que o senhor tem desse momento que os jornalistas vivem e o que a comissão pretende fazer nesse sentido. Bem, eu acho que hoje no Brasil todas as liberdades estão sob ataque e sob risco. E, muito particularmente, a liberdade de imprensa. O presidente da República não só disfere ataques diretos aos meios de comunicação, mas a jornalistas especificamente. Nós sabemos que há vários jornalistas, várias jornalistas que estão jurados de morte ou de agressão. Alguns tiveram que se afastar do Brasil, outros, vivendo mesmo no exterior, têm sido alvo de ameaças que são ameaças muito concretas, como sofreu agora essa jornalista do Congresso em Foco, onde eles dão as coordenadas de onde ela vive, de onde os seus familiares podem ser encontrados, dando uma demonstração de que não é uma brincadeira, é uma coisa que precisa ser levada a sério. E o que nós não conseguimos ver é da parte do governo, da parte do Ministério Público, da parte daqueles que deveriam preservar os direitos constitucionais, ações concretas que permitam identificar quem são essas pessoas que fazem as ameaças, desmobilizar esses blogs ou sites, ou o que quer que seja, que divulgam mentiras falsas, mentiras e também promovem ameaças a pessoas públicas, as mais diversas. E nós estamos querendo fazer agora, nesse dia 15, mais do que uma audiência pública, um ato público em defesa da liberdade de imprensa, em defesa do jornalismo livre. Nós queremos trazer representantes das entidades, dos jornalistas, dos jornais, das empresas de rádio e televisão, queremos trazer o órgão da ONU que acompanha as condições da liberdade de imprensa no mundo inteiro e que por mais de uma vez já mostraram que no Brasil a liberdade de imprensa está limitada e queremos sim, nessa reunião, nesse evento, nesse ato, estabelecer uma cobrança muito forte sobre o poder executivo, mas também sobre o poder judiciário e o Ministério Público para que isso cesse, especialmente porque nós vamos viver um momento de campanha eleitoral, onde haverá uma eleição muito polarizada, onde os ânimos estarão muito acirrados e onde, se nós não tivermos uma ação concreta, prévia, nós poderemos ter diversos ataques à liberdade de imprensa e especialmente ataques a jornalistas, que ainda é muito mais grave.